Então, item 10, processo 48.500, 10, 59, 2016, 86. Resultado da audiência pública 74 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para elaboração de despacho autorizando o afastamento da aplicação do parágrafo primeiro do artigo 2º da Resolução Normativa 711 de 2016 para possibilitar o registro retroativo de acordos bilaterais para contabilização referente aos meses de maio a dezembro de 2016 bem como de recontabilização do MCSD Energia Nova referente à participação de agentes vendedores que tinham a época do prazo final de declaração de ofertas de resolução contratuais dos MCSDs de julho a dezembro de 2016 e de agosto a dezembro de 2016 Acordos bilaterais nos termos da Resolução Normativa 711 de 2016 registrados na CCER Diretor-Relator, Dr. Reívio Barros Desde a edição da Resolução Normativa 158 de 2012 a ANEL aproveu o mercado de mecanismo adicional de adequação dos níveis de contratação de energia estabelecendo critérios e condições para a celebração de acordos bilaterais entre passes signatárias de contato com a seleção de energia no ambiente regulado de energia nova A redução do mercado das concessionárias de distribuição de energia elétrica e as dificuldades de cumprimento no cronograma de implantação de empreendimentos de geração criaram um ambiente favorável à revisão da norma culminando com a publicação da 711 aprimorando os mecanismos de adequação dos níveis de contratação de energia por meio de acordos bilaterais A Resolução Normativa 693 de 2015, de 15 de dezembro de 2015 estabeleceu os critérios para a aplicação do MSSD de energia nova Por meio da carta VP-AB 1029-2016 de 3 de agosto de 2016 a SBR informou ter celebrado com a CEAL Acordo de Redução Temporária do Fornecimento de Energia Elétrica do CCR 6285-2008 com base na Resolução 711 e requeriu a ANEL que tal acordo tenha efeito retroativo com vigência a partir de 1 de agosto de 2016 Tal solicitação foi aprovada por meio do despacho 2515-2016 de 30 de setembro de 2016 Posteriormente, com a aprovação do pleito da SPR em 4 de outubro de 2016 a Capitale Energia, por meio da carta sem número solicitou o afastamento do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução 711 para possibilitar que os acordos firmados com a atribuidora CEAL, CELPA e CEMAR fossem registrados ainda para o mês de outubro de 2016 Em 11 de outubro de 2016, por meio da carta CT-CCR 2533-2016 a CCE informou a BRAD e a PIN em resposta à carta conjunta 02-2016 de 7 de outubro de 2017 que aguarda o posicionamento da ANEL quanto à possibilidade de retroatividade do MCSD de energia nova Em 13 de outubro, a Eletro Energy fez pleito de afastamento do parágrafo 1º do artigo 2º da 711 para o acordo bilateral firmado com a Eletropaulo Em 18 de outubro de 2016, a Capitale Energia Comercializadora por meio da carta sem número informou novo rol de acordos para os quais solicitou o afastamento do parágrafo 1º do artigo 2º da 711 Em 20 de outubro de 2016, a SEBR solicitou o afastamento do parágrafo 1º do artigo 2º da 711 para o mês de outubro para os acordos de redução integral temporária do CCR firmado com a Eletrobras Distribuição Amazonas E por meio da nota técnica 239-2016 a SRM em 4 de novembro de 2016 avaliou os pleitos e encaminhou o processo para a decisão desta diretoria colegiada na 43ª reunião pública ordinária no dia 16 de novembro de 2016 esta diretoria decidiu instalar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 18 a 28 de novembro de 2016 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para tomar a decisão A AP 74 recebeu contribuições de 12 agentes e instituições sendo uma delas desconsiderada por ter sido enviada fora do prazo por meio da nota técnica 239 a SRM emitiu em 4 de novembro de 2016 avaliou as contribuições e encaminhou o processo para a liberação desse colegiado Procuradoria O mérito da discussão é que essencialmente discricionário não houve uma consulta formal à Procuradoria então por esse motivo a PF se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria A AP 74 recebeu 23 contribuições de 11 agentes e instituições com aproveitamento conforme resumido no quadro abaixo Então recebemos contribuições da EDP, da ENEL, da IEP, da CCE, da Abrade, da SEB, da Norte Energia, da Capital Energia, da PIN, CPFL e a S. Eletropaulo foram aceitas 6 contribuições não aceitas 13 contribuições parcialmente aceita uma contribuição e uma contribuição não foi considerada e uma já estava já tinha sido considerada, já estava previsto A EDP e CPFL alertaram para que o reprocessamento da MCSD da Energia Nova retroativo a julho e agosto deve ser considerado o processamento do mecanismo de outubro de 2016 de forma que não ocorra sobreposição de efeito de redução ou seja, o gerador que reduziu todo o montante contratado de outubro a dezembro de 2016 poderia reduzir igualmente todo o montante contratado nesta nova rodada do MCSD sendo impactado somente no período de julho a setembro de 2016 Na análise da SRM de fato, ao realizar o processamento da ACCE deverá atentar para a sobreposição dos dois períodos dentre os dois primeiros MCSDs e MCSD de outubro de modo a compatibilizar a declaração dos agentes a real capacidade de descontratação Deve-se aceita a contribuição da EDP e da SEB que é sugerido possibilitar redeclarações das distribuidoras no processamento do MCSD limitada ao montante da declaração inicial argumentando que pode ser necessário eventuais ajustes na contratação da energia devido às ações realizadas pelas distribuidoras posteriormente ao primeiro processamento do MCSD de energia nova também entendemos que deve ser aceita a contribuição da CCER que solicitou a inclusão de referência explícita de que qualquer acordo bilateral realizado retroativamente não afetará as seções barra reduções realizadas em qualquer processamento realizado do MCSD de energia existente bem como a alteração da data de resultado final do processamento de 30 de dezembro de 2017 para 28 de fevereiro de 2017 isso para evitar conflitos de calendário e processamento de outros MCSD de 2017 A EDP, a BRAD e CPFL solicitaram que fosse autorizada a participação de novos vendedores objetivando a maximizar o resultado da subcontratação desde que observando como critério de elegibilidade a relação favorável à amostrada tarifária entre o preço do CCER e o PLD médio do período O objetivo da AP para o MCSD é possibilitar a participação daqueles que foram impedidos por dificuldades operacionais sem novas declarações de oferta de descontratação uma vez que com o PLD desconhecidos mesmo limitando a participação de contrato com o preço de venda superior ao PLD médio do período os agentes poderiam arbitrar em prejuízo aos consumidores finais se aproveitando de eventual sazonalização dos contratos assim, esta contribuição não deve ser acatada dentre as demais contribuições que também não devem ser aceitas a maioria versa sobre o período de abrangência da retroatividade da resolução 711 o qual eu entendo deve estar limitada ao início da vigência da própria resolução normativa ou seja, e não antes dentro dos postos que constam o processo 48.500.00.10.59.2016.8.6 voto nos termos de minuta anexa pelo afastamento do parágrafo 1º do artigo 2º da resolução 711 para possibilitar o registro retroativo de acordos bilaterais para a contabilização referente aos meses de maio a dezembro de 2016 bem como de recontabilização do MCSD de energia nova referente à participação de agentes e vendedores é o voto desculpe, porque tinha a época do prazo final da declaração de ofertas de redução contratual do MCSD de julho a dezembro de 2016 e de agosto a dezembro de 2016 acordo bilaterais na resolução 700.00.2016 registrado na CCR sim, agora eu voto em discussão nesse encaminhamento do diretor Reiv a gente observa que a ANEL oferece mais um mecanismo regulatório ao mercado para aumentar nessa flexibilidade de gestão dos contratos e mitigar o cenário de sobrecontratação das distribuidoras eu gostaria aqui, senhor diretor, de rememorar que nós já tomamos seis ações primeiro, a implementação do mecanismo do MCSD de energia nova que se deu pela resolução 693 lá de 2015 segundo mecanismo consolidação dos efeitos das cotas na apuração do montante de reposição e na sobrecontratação involuntária que foi já estabelecido em 2016 pela resolução 706 terceiro mecanismo permissão para a realização de acordos bilaterais livremente pactuados entre distribuidores e geradores que foi estabelecido na resolução 711 quarto mecanismo substituição dos contratos de fornecimento do CUSD e do CCER de modo que a penalidade por encerramento antecipado se torne isonômico para consumidores que migram ao mercado livre que é o que está estabelecido na resolução 714 de 2016 o quinto mecanismo enquadramento de consumidores especiais no gênero de consumidores livres permitindo redução de CCER e em caso de migração a CL que é o que está estabelecido na resolução 726 o último mecanismo que era o aprimoramento do MCSD de energia nova para permitir descontratação centralizada e prazo mais longo que é o que foi o instrumento que traz mais essa modalidade a resolução 727 de 2016 e agora além de todas essas seis ações que citei o relator apresenta nesta reunião a possibilidade, a retroatividade de acordos bilaterais de recontabilização do MCSD de energia nova ou seja, é mais um instrumento então eu gostaria de pontuar na reunião o empenho da ANEL em disponibilizar mecanismo ao segmento de distribuição para mitigar e buscar atenuar essa situação de sobrecontratação acho que muito oportuno esse comentário do diretor André porque de fato nós não desconhecemos a relevância dessa questão do nível de sobrecontratação dado a circunstância especialmente da questão da carga isso trouxe um desafio muito grande de fato a distribuidora tem uma uma limitação muito grande em gerir o seu nível de contratação depois que está estabelecida uma sobrecontratação eu acho que esse conjunto de medidas que o André já mencionou está na direção exatamente de ampliar essas ferramentas para a distribuidora melhor gerir esse nível de contratação e essa aqui eu acho que inclusive corrige uma uma dificuldade que foi verificada na implementação dessas medidas de permitir que essa tanto o acordo bilateral depois o MCSD de energia nova que teve lá uma dificuldade da CC de conseguir conviver com os dois mecanismos simultaneamente isso inclusive permitindo essa aplicação retroativa então eu acho que aqui é mais um passo nessa direção tem alguns agentes que a gente sabe que estava com essa dificuldade agora fica superada né e em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pelo afastamento do parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução setecentos e onze dois mil e dezesseis para possibilitar o registro retroativo de acordos bilaterais para a contabilização referente aos meses de maio a dezembro de dois mil e dezesseis bem como a recontabilização do MCSD de energia nova referente a participação de agentes vendedores que tinham a época do prazo final da declaração de oferta de redução contratuais do MCSD de julho a dezembro de dois mil e dezesseis e de agosto a dezembro de dois mil e também dezesseis acordos bilaterais nos termos da resolução setecentos e onze registrado no âmbito da CCE próximo item E aí